Olá pessoal, tudo bom? Bom, antes de mais nada, queria explicar pra vocês o que rolou aqui com esse braço. Eu me machuquei no fim de semana, andando de patins, levei um super tombo, então eu estou com ele imobilizado por tipoia, e por isso, hoje eu só mexerei com esse braço aqui. Então, vou ficar um pouquinho menos expressiva. Mas acho que não tem problema, porque o vídeo de hoje tem um assunto que eu acho que é bem bacana, e não requer tanta movimentação braçal assim. Eu vou falar com vocês um pouquinho sobre desapego. Vamos lá? Hoje em dia está todo mundo falando sobre desapego, não só lá na OLX, no desapega, desapega. A verdade é que o desapego tem sido uma palavra e um conceito amplamente falados na sociedade. Se a gente for parar pra pensar, o desapego pode abarcar tanto a questão material, ou seja, você se desapegar do que se tem pra que você viva com menos coisas, e por consequência, viva melhor, com menos necessidades superficiais. E o desapego também pode ser colocado na ideia dos sentimentos. A gente se livrar de algumas coisas que estão ali enraizadas na gente, e que hoje em dia, com o nosso amadurecimento, já não fazem mais tanto sentido. Então eu acho bacana a gente entender essa palavra das duas maneiras, né? Tanto na questão sentimental, emocional, de pensamento, quanto na questão também dos bens materiais. Vou dar dois exemplos pra vocês disso, que são exemplos pessoais meus. Eu não era uma pessoa desapegada, Inclusive eu era bem o oposto de desapegada alguns anos atrás. Por exemplo, eu guardei a roupa que eu dei o meu primeiro beijo, com 13 anos de idade. E aí eu fico pensando, qual a necessidade de ter deixado essa energia, né? Essa significação sobre uma roupa, parada por tanto tempo no meu armário, sem a menor utilidade, e sem sequer me trazer até algum tipo de felicidade ao lembrar disso. Então quer dizer, isso é um exemplo do desapego das coisas materiais. Eu tava com uma coisa guardada, que não me tinha serventia, e que na verdade tava ali só sobrando, e ocupando espaço de outras coisas melhores que poderiam vir. Um exemplo do desapego de emoções, de sentimentos, é por exemplo, que eu já fui uma pessoa muito ciumenta com os meus amigos. Então eu sempre tinha aquela coisa da figura da minha melhor amiga, de estar sempre junto, e aí eu cobrava que ela estivesse toda hora junto comigo, que ela desse maior atenção pra mim, e não dividisse a atenção com todo mundo. E isso, claro, quebrando a minha cabeça com o passar do tempo, eu realmente aprendi que a vida não funciona assim, e que é muito melhor você ter amigos pra várias finalidades, que vão te trazer coisas novas, que vão ampliar a tua maneira até de ver o mundo, né? Então, por exemplo, isso é uma questão que eu desapeguei. Hoje em dia eu gosto de ter muitos amigos, inclusive quando um amigo que eu gosto muito se afasta da minha vida, por questões, enfim, que não foram brigas nem nada, mas por questões naturais da vida, eu também não tenho problema em me desapegar dessa pessoa. Porque eu sei que quando a nossa vida se realinhar, a gente vai seguir de volta, de repente um caminho de amizade, e ir se ajudando mutuamente, e voltando a se dar bem. Então eu tenho sido bem tranquila com essas coisas, e é engraçado perceber quanto eu mudei. E claro, o desapego é sempre um processo. Então eu sei que eu ainda tenho um caminho longo pela frente, mas eu sei que eu já coloquei ali o meu pezinho nele. Então vejam, o processo do desapego pode ser para alguma coisa nova, entrar no lugar daquilo que estava lá ocupando espaço, seja na nossa cabeça, no nosso coração, ou na nossa vida imaterial. Mas também o desapego pode ser a situação em que você limpa a sua vida dos excessos, e você não precisa necessariamente deixar nada entrar no lugar. Quer dizer, você acaba simplificando a tua forma de pensar, ou simplificando a tua forma de viver no dia a dia, com menos coisas. Você vai entendendo que aquele excesso não necessariamente traz para você um conforto, às vezes emocional ou material, e que com menos coisas você acaba se sentindo melhor. É curioso pensar assim, porque nós hoje vivemos numa sociedade em que tudo é muito excessivo. Os sentimentos, os nossos bens materiais, muito em função também do esquema do capitalismo, que trabalha justamente essa criação de necessidades, para que a gente sempre tenha mais e mais, ou esteja em constante troca do que a gente já tem. Mas a grande verdade é que essa corrente do desapego é algo que vai um pouco contra essa maré. Essa maré dos excessos, da ostentação, das anestesias que às vezes o ser humano busca, para se sentir mais confortável, e que não necessariamente trazem felicidade. A gente fala muito desse lance das pessoas ricas, que tem tudo aos seus pés, que podem ter acesso a qualquer coisa que queiram, que não são muito felizes. Ao passo que nós vemos pessoas muito humildes, muito simples, que tem poucas coisas, mas tem um índice de felicidade lá em cima. Então, o que é dizer? Se a gente parar para pensar, talvez o sábio mesmo, seja aquela pessoa que tem menos. Por uma questão mesmo de falta de dinheiro, de condições, mas também por uma questão de saber como viver com menos, como entender a sua vida com menos necessidades e menos coisas, que às vezes a gente mesma cria, a gente mesmo cria, para se sentir confortável e seguro na vida. Mas como que a gente faz para se desapegar de verdade? Eu acho que é tudo uma revisão de valores, uma revisão de um entendimento de vida, e é também uma revisão daquilo que já se tem, daquilo que já se conquistou, já se comprou, já se adquiriu, enfim. Então, eu acho que é um passinho de cada vez. Não adianta querer vender tudo, se livrar de tudo, jogar tudo fora ou doar tudo. Não é assim que funciona. Seja uma pessoa inteligente. Você batalhou para conquistar tudo aquilo e você não vai simplesmente jogar tudo fora sem parar para pensar. A grande questão é entender até que ponto aquelas coisas que você possui estão, de fato, trazendo satisfação, alegria e não ansiedade, ou às vezes viver pensando em trocar elas por outra melhor, enfim, por causa dessa pressão social aí que a gente vive. Então, pare para pensar primeiro delicadamente em pequenas coisas e aí vai expandindo o conceito de desapego também para o seu mundo interior. De pequenas atitudes, pequenos preconceitos que você tinha, crenças de vida que já não fazem mais tanto sentido. Então, um passinho de cada vez é a minha dica para isso. Um exemplo bem clássico é começar pelo armário. De repente você mudou de profissão ou sua rotina de vida mudou ou, sei lá, você virou mãe, enfim, alguma coisa aconteceu. Chegue no seu guarda-roupa e honestamente pergunte para si mesma, né? Será que isso daqui faz sentido hoje? Será que eu não posso viver com menos coisas? Será que eu não posso ser inteligente, esperta, estrategista para trabalhar essas coisas que eu tenho em combinações diferentes, com menos possibilidades, mas com mais possibilidades combinatórias sobre essas mesmas peças? Então, tem tudo isso e é uma questão que você pode sim fazer com calma e com um pensamento bastante tranquilo e fazendo realmente aos pouquinhos. Eu já dei dicas de organização no blog, vou deixar aqui para vocês os links, né? Aqui embaixo. E eu espero que de repente vocês possam experimentar fazer isso porque é um bom jeito de começar o processo do desapego na sua vida. E uma vez que você começou a desapegar em uma, duas, três, quatro, cinco, mil áreas da sua vida e está sentindo que está vivendo melhor, a grande questão é você não cair nas armadilhas do apego novamente. Então, você precisa estar sempre com um olhar muito vigilante, no bom sentido, né? A vigilância saudável e você tem que estar sempre com um olhar questionador. Mas isso realmente é porque eu quero ou isso é porque a sociedade está me impondo ou porque dizem que é melhor assim. Então, pensar mesmo por você, botar a mãozinha na consciência com calma para entender se as suas decisões partem mesmo do seu novo ponto de vista ou se elas estão partindo de uma pressão social para que você age de determinada maneira. Geralmente, a sociedade nos pede para que a gente tenha mais, mais, mais e mais. E o nosso olhar pessoal acaba sendo um pouco contaminado com isso. Quando você entra num processo de olhar do desapego, você acaba entendendo que você precisa ver as coisas por si próprio. Então, você tem que estar com um contato muito bacana com o seu interior, né? Com o seu eu. Então, esse olhar vigilante do desapego é uma coisa bem importante porque se você quiser mantê-lo para a sua vida, você vai estar constantemente lembrando daquilo que te motivou a se desapegar no começo da conversa. Desapegar hoje é um jeito, então, de você ser mais feliz com você mesmo, de você rever os seus conceitos, de você tornar a sociedade um lugar melhor. Não é fugir do capitalismo, não é fugir desse modelo, desse padrão vigente que a gente tem, né? A grande questão do desapego é você saber aquilo que é prioritário e importante para você. E como você vai até gastar o seu dinheiro de um jeito mais sábio e de um jeito mais assertivo, comprando menos supérfluos, tendo menos coisas que te trazem a falsa sensação de felicidade e vivendo de uma maneira mais próspera com a abundância daquilo que você entende por necessário para você. E às vezes a abundância está justamente em largar algum sentimento antigo, em trazer uma sensação nova para a tua vida, em tirar os excessos materiais de perto de você e realmente viver com aquilo que você acha prazeroso e bacana ter por perto. Não entendam o desapego como algo de pessoas evoluídas, espiritualmente evoluídas, ou que são, sei lá, zen, ou que são monges, ou qualquer coisa desse tipo. O desapego pode ser feito por mim, pode ser feito por você, pode ser feito por todos nós. Imagina, eu era uma pessoa super apegada e nem por isso vivo hoje com pouquíssimas coisas. Minha vida ainda é muito menos simplista do que eu acredito que ela possa vir a ser um dia. Mas eu respeito muito os meus passos, que são de formiguinha, né? Mas eu respeito eles e faço com que eu tenha prazer cada vez que eu entenda uma nova forma de ver o desapego. E vou colocando ele realmente aos poucos da minha vida. Nos meus sentimentos, no meu coração, no meu raciocínio e também aí no que corre em volta de mim, na minha casa, no meu espaço físico, né? Nas minhas posses, enfim. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que você, de repente, possa parar pra pensar naquilo que tá muito excessivo, né? Na tua vida, que você pode, de repente, se desapegar e experimentar, ver como é que você se sente tirando aquilo de pouquinho em pouquinho de volta de você. Então, eu espero que você tenha gostado. Eu mando um beijo pra todo mundo que me assiste. Obrigada por quem me mandou melhoras pra essa belezinha desse braço. E a gente se vê na semana que vem com mais um vídeo. Um beijo!